Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a nossa live aqui no YouTube do Portal Esporte Macaé. Se você está chegando agora aqui, esse é o nosso programa, a grande área macaense. Nosso programa que tem como compromisso sempre enaltecer os atletas que fizeram história aqui no nosso futebol. E hoje pessoal, quinta-feira, como você sabe, dia de convidado aqui na grande área. Irmão de Gilberto Inélio e ex-jogador do Macaé Esporte, estamos recebendo a Nilberto. Nilberto, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo aqui para o nosso programa, uma boa noite. Nilberto, acho que deu problema de novo aí no seu microfone, dá uma mexidinha aí para a gente. Dá uma mexidinha para a gente aí, Nilberto, está ouvindo a gente? Alô, alô, Nilberto, alô? Aqui está todo mundo se ouvindo de boa, né? Sim, sim, tudo tranquilo. Como a gente vai falar com ele aí? Alguma coisa, alguém? Ele consegue ouvir a gente, só a gente não consegue ouvi-lo. É, a gente não está conseguindo te ouvir de novo, Nilberto. Ah, vai dar bom, vai dar bom. Tentar fazer aquela mesma coisa que você fez aí, que funcionou. Então, você está ouvindo a gente, certo? Só que a gente não está te ouvindo. De novo, tenta mexer de novo onde você mexeu para ver se volta. Não, a gente não escuta, não. Não, ele está ouvindo. É, ouvindo a gente você está ou não? Ah, ele está sem fone. Ué, mas estranho. Estou não é no microfone do fone. Só que a gente não está conseguindo te ouvir. Estranho, está vendo legal, né, cara? É. Ele está pelo computador, celular. Ah, pelo celular. Ah, então você está ouvindo a gente. Então, a gente não está conseguindo te ouvir, não. Não tem problema não, Nilberto. Pode mexer com calma aí. Ver se você consegue desplugar ou sair da live e entrar de novo. Não tem pressa, não. Calma com ele, Pedro. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Iniciou, a gente vai até o final agora. Mexe aí, ver se você consegue mexer. Calma aí, deixa eu ver se não tem alguma coisa aqui para fazer. Fala aí, Nilberto. É, não está ouvindo ele mesmo. Estou até... Estou até... Mexi aqui em algumas coisas aqui. Ei, Nilberto, fecha e entra de novo para ver. Deixa ele fechar lá. O pessoal que está assistindo a gente, pessoal. O Nilberto está com um probleminha no áudio dele aí. A gente está tentando ajudar, beleza? Para poder... A gente continuar com a live aí, beleza? Probleminha aí que ao vivo acontece assim mesmo. Não tem muito o que fazer. É igual quando você pega uma foto de Cristiano Ronaldo e Messi. É difícil de carregar. É muita qualidade de Nilberto. Aí sabe como que é, né? Está pesando, filho. Ali a família é brava. Ali o peso veio da família, né, cara? Não é? Não é? Esperar. Passei por isso hoje, pô. Tentando dar um upload na foto com o Léo Macaé, que o cara me presenteou com a camisa do Vascão. O negócio não ia de jeito nenhum. Três dias quase deu ruim. Estava caindo toda hora. Não, caindo não. É isso aí. Ah, vou comentar que tem dois aí que gostam muito de basquete. Pedro e Nen. Umas três, quatro pessoas me perguntaram se não vai ter live falando de basquete. Eu falei, rapaz, fala mais futebol. Mas tem dois lá que entendem. Dois lá, já vejo que vocês postam aí. Só para avisar que eu tenho papai Lebron. Só isso. O Elton também gosta também, Elton. A Elton gosta também? Aí. Eu pouco mais do papai. Aí é doidinho. Vamos quebrar. Bom, dá um recadinho, pessoal. A gente está assistindo a gente aí, pessoal. A gente está, nesse final de semana, começando aí o Cartola, né? Então, se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, ou se você ainda não entrou no grupo lá do Cartola FC, os links a gente está sempre postando, compartilhando nas nossas mídias sociais aí, para você poder estar entrando no link, beleza? Lembrando sempre que o nosso sorteio, nossos brindes lá das premiações do Cartola para o G4, ele é patrocinado pela Cacau Bike, pela também Eletrônica Digital. Beleza? Só deixar dar um recado, pessoal. E o pessoal que chegou agora, pessoal, o Nilberto está com um probleminha no áudio dele. A gente está tentando resolver aqui, para ver se a gente continua com a live, ou se a gente vai reagendar, marcar de novo. Vamos aguardar um pouquinho. Você chegou conectando, legal, Morvão, hein, Jão? Ô, Pedro, ele mandou um áudio aqui, cara, falando que está com 4G, pode ser que seja isso, ele ouve a gente e vê a gente tranquilo, só na hora que sai o som. Vamos tentar remarcar, então? Vamos tentar remarcar, então? O que é que eu faço, senhor? Vamos fazer o sorteio assim mesmo, Elton? Para respeitar o pessoal que comentou lá e a gente ou faz no... Não, vamos fazer sim, cara. Já está mal... É, vamos fazer o sorteio aqui, então. O jogo é que horas? Calma aí. O jogo é que horas, o jogo? Agora, está rolando. O jogo é 9 horas. O que vocês acham? Vai parar? Vamos falar um pouco, pô. Ô, Pedro. Eu falei. Estou mandando um zap para ele aqui. de repente, se ele quiser ficar na live aí, o pessoal faz a pergunta dele e manda no zap. E manda aí. Não vai estar tão legal, olha, mas... Não, a gente pode tentar remarcar com ele. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Vamos falar um pouquinho sobre... Vamos falar um pouquinho. Vamos trocar um pouquinho de ideia aqui. Elton, e aí? A partir do Flusão ontem? Que esculpa, acho que... Ele vai fazer uma ideia. Vamos falar um pouquinho. Vamos trocar uma ideia, vamos trocar uma ideia, Elton. Eu estou com duas espadas aqui. Isso, agora eu só sei falar remém, cara. Aí, ó. Deixa eu só falar para o pessoal aqui. O Ronald. O Ronald já chegou perguntando do... 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 Do Nilberto. Então, Ronald, o Nilberto está com problema no áudio dele lá, cara. Ele não está conseguindo participar. A gente já está há 20 minutos tentando ajudar o áudio dele aí. Vou até colocar no... Na barra aí embaixo. E a gente vai trocar uma ideia, bater papo aqui. Quem quiser continuar com a gente. E a gente... De hoje não vai passar o sorteio, porque a gente vai sortear o fone e a camisa. E vamos bater um papo. Vou perguntar para o Elton aí. Ele tentou voltar de novo aí, Nilberto. Vamos ver. Agora vai, agora vai. Fala, Nilberto. Fala, Lerbo. Estou ouvindo bem? Ah, agora... Vamos torcer para ficar assim. É, tomara. Tomara, né? Vai lá, mais uma vez. Boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a vocês, cara. É, o prazer é meu. Né? E eu que agradeço a oportunidade. Beleza, beleza. Bom, é... Vou passar a palavra aí para o Elton e fazer as honras da casa já para começar na resenha, Elton. Boa noite aí, Elton. Chega junto. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos que nós assistimos. Todo mundo da vida da batada. Fala, Nilberto. Não sei se você vai lembrar de mim, cara, mas eu era do Júnior, cara. E você era do Profi. A pessoa ficava falando, pô, o homem panturrilha chegou, o homem panturrilha chegou. A panturrilha falava que é terra, caralho. Mas então, cara, para começar, vamos começar na resenha. Eu tenho uma boa para te perguntar. Já me mandando aqui no privado. Mas conta um pouquinho da sua história aí, cara. Da sua trajetória. Como é que você começou no futebol, por onde começou. Troca essa ideia para a gente aí. É, então, cara. Eu, assim, eu comecei como todo jogador aí, praticamente. Acho que ele não vai conseguir falar, Elton. O 4G, Elton. Picotou, tá picotando. É, ele não vai conseguir falar. É uma pena, cara. No 4G, ele não vai conseguir falar, não. Quando a internet de Elton tá boa, a do convidado dá ruim. Não fale mais da minha internet, rapaz. Esquece, me esquece. Agora a minha tá lá. É passada, é passada. É 10 e faixa, filho. Relaxa. Ei, Gilberto. Voltou a picotar de novo. Acho que na internet, no celular, acho que não vai fluir mesmo, não. Tá agarrando muito. Vamos tentar remarcar isso aí, Gilberto. Bastante gente esperou aí para poder participar da sua live. Bastante gente no chat aí também já perguntando por você. A turma tá acompanhando mesmo. A turma tá aqui só para te ver, né? Vou falar com o Renato para poder bater um papo com você, para a gente remarcar isso aí, tá bom? Então, infelizmente acontece, infelizmente acontece. Obrigado aí pela paciência aí. Bom, Elton, então vamos lá falar do Flusão aí. Obrigado, Gilberto. Tá bom falar do Flusão aí. Obrigadão mesmo aí, Gilberto. Vai remarcar. Obrigado, Gilberto. Mas olha, tem uma boa aqui ainda. Um abraço até a próxima. Tá imitando direitinho ainda? Consegue imitar a galera direitinho ainda? Consegue imitar a galera direitinho ainda? Eu vejo que você é bom de caminhar. Vai ser resenha, hein? Vai ser resenha. Pô, que pena, mano. É bom que já fica prévio aí, né? Para a live quando for a live. É, para chamar o povo. Vamos embora. Elton, já chega falando para a gente aí o que você achou dessa partida histórica do Fluminense. Rapaz, eu acho que nós aprendemos, cara. Com o Flamengo. A gente tomou um gol com o Flamengo no final de semana e a gente vai levar a bola agora. Mas apesar do... Não é desculpa, né? Mas apesar de que o River voltou com três jogadores e aí estão dizendo que eles não estavam treinando. Mas eu não sei como é que é esse sistema aí. Quando a pessoa pega o convívio, se tem como treinar separado. Entendeu? Sendo assintomático. Sendo assintomático. Jogo é jogado. Lambaria é pescado. Entendeu? Tem essa não. Fala os coroas. Os coroas não falaram. Os govôs estão bons, pô. Tem essa não. Tirar o mérito de... Se o Fluminense tivesse jogado com aquele River que jogou com o Santa Fé, e mesmo assim venceu, talvez até poderia falar, goleiro nem goleiro é, tudo bem. Mas ali não, filho. Ali era goleiro mesmo. Era time jogando bola. E se colocou pra jogar porque confia nos caras e os caras são melhores. E outra coisa. O técnico do River não quis inscrever mais gente. Inscreveu poucos jogadores. Inscreveu 35. Lá podemos escrever 50. Então pronto. E eu não vou completar a frase, cada cão, o resto... Mas agora a gente vai se classificar no segundo, né? Aí vamos pegar. Vamos falar individualmente aí. Tem novidade no Botafogo chegando também. O Nencio já que tá na live com a gente participando. Aliás, muito obrigado aí, Nen, por estar participando com a gente e ter aceitado o convite. Se quiser bater um papo também sobre o Vascão, trazer alguma informação aí, pra gente aproveitar essa live aí. Vamos lá, Elton. Então, cara, eu gostei muito da postura do Fluminense no jogo. As mudanças foram feitas. Pra mim foi seis com meia dúzia, mas o que tava faltando pro Fluminense era jogar, independente das peças que ele tem colocado. A única que eu não concordo ainda, mas o único que eu tenho que fazer é o Nenê, que ele não tava vindo bem. Fez um golaço, né? Nesse jogo, eu tive os relapsos aí e consegui fazer uma coisinha pro Fluminense. E gostei muito do cara golista, cara. É um garoto que vem trabalhando muito forte, já vem mostrando aí que quer uns papos dentro dos 11 ali, né? É um garoto que se dedica dentro do campo, ele marca, ele torna, ataca, ele volta. Ele ajuda bastante defensivamente também o Fluminense. E Dom Fredon, né, cara? Porra, o cara é isso, não tem jeito. O homem entrou pra história, né, cara? Ele é o único jogador, eu acho, que conseguiu essa passanha. Duas assistências, né, Elton? Duas assistências no jogo, no Monumental, deu o do Rive. E o gol contra o Boca na Balboneira e deu o gol. Então, o Fluminense entrou aí como o segundo time a conseguir essa passanha. E o Fred, como jogador, ele participou das duas, três, dois jogos. Agora tem analista, deixa eu tentar arrumar aqui. Tem analista aí que já falou aqui na live. Egidio é jogador de... Jogador grande, jogo grande. De partida grande. Isso é importante, né? Eu tô só esperando esse jogo chegar. Isso é, pô. Egidio jogou bem, pô. Fala pra o cara aí agora, hein, ó. Faz isso não, cara. Faz isso não. O Ben entende. Eu continuo pedindo de até. Gostar de Andrei. Cara, mas esse Andrei do Vasco aí, mudando... Já usa muito. Esse Andrei do Vasco, né, que a gente estava pra caramba lá uns anos atrás? Ele era bom, pô. O que foi? Ele tá ruim? Tá mal? Vocês acham que ele tá mal? Não, ele tá bem demais, jogando muito. É o Jota que não gosta dele. Não, sou eu não. Vejo um monte de gente falar, cara. Vejo um monte de gente falar. Não, mas ele chutava muito, cara. Ele chutava pra caramba. E por incrível, não bater... Só isso. Tá com sono? Tá com sono? Ele é um pouco sonolento. Mas tá chegando novidade aí, rapaz. Um amigo nosso aí, que o Vasco contratou agora aí. O Cleitinho, o Cleitinho é bom, hein? Quem? O Michel do Grêmio, pô. O Michel do Grêmio? Ele é bom, pô. Ele é bom, pô. Ele deve pegar da maneira que o Vasco precisa. Mas tá indo pro Vasco por causa de quê? Ele tá vindo de confusão? É... Então. Não quero que ele que tá bem. Lá no Grêmio, ele não vai pro Vasco. Não, então. Mas a justificativa foi de que ele veio pra jogar com o Marcelo Cabo, né? Exato, exato. Ah, é o dedo, é o dedo, é o dedo, treinador. É, pô. E no Grêmio não era banco, pô. O jogador quer ser visto, pô. É? Eu quero dinheiro no bolso. Campeão libertador, campeão mundial, eu tô nem aí. Ah, vê o Michel aí, ó. É, verdade, verdade. Bom, é... Rapaz, que partido do Fluminense, né, cara? Era 3x1, o River ainda conseguiu diminuir ali. Eu falei, ia, pô, o jogo vai pegar fogo agora nesse finalzinho. Achei que o jogo ia pegar fogo. O Fluminense soube controlar bem. O Fluminense soube fazer bons contra-ataques, né, Alto? Exatamente, ele soube fazer bons contra-ataques e soube jogar, cara. A gente nem usou muito os contra-ataques. Os contra-ataques nós usamos no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, se você for analisar o jogo direitinho, ele ficou com a bola. Assim, eles tiveram os relapses com aquele... O Caio Tinho, ah, rapaz. Não, rapaz? Estou esquecendo o nome dele agora. Ele chutou a bola na trave. Ah, não lembro. E logo dentro de que ele chutou a bola na trave, foi o gol nosso. O River perdeu muito com a saída do Nátil, né? Exatamente. Perdeu muito. E outra coisa também, cara, é muito diferente se jogar com um lateral da posição que é lateral, né? O Samuel Xavier foi muito bem na partida. Há muito tempo que eu não vejo um lateral... Eu falei pra você quando o Fluminense contratou ele. Eu falei, ó, o Fluminense contratou um rapaz aí do Ceará, que ele vai dar um gászinho no Fluminense ali. É um bom jogador. Sim, mas aí tinha o Calegari. O Calegari é o maior lateral, né? O Calegari é volante. Só que quando foi quebrar o galho lateral, acabou com a segunda posição. Agora, fala aí, Jô. Pode falar. No passado, ele foi escolhido, acho que, duas vezes. Ele, de um lado, acho que o René, do outro, né? Ou, não sei se foi anos diferente. É o melhor lateral do Brasileirão, Samuel Xavier. O melhor do Brasileirão, né? Agora, que jogador é tal de Lucas Clara, hein? Ô, bicho ranço, força. Ele tá mordendo muito, cara. O cara tá... O cara não jogando em expulsão, mano. Ele tem um jeito de pedreiro danado, mas... É isso aí que eu tava falando, que o Botafogo precisa de um jogador desse aí, que tem cara de mal, que vem correndo, já dá medo do cara, pelo menos, cair em cima. Ele é raçudo. Ele é muito raçudo, muito raçudo. Ali na defesa líquida, eu gostei, porque ele é rápido, se antecipa bem, e pela pouca estatura sobe muito, cara. E o Nimo, ele foi aí eleito, eleito não, né? Acho que no último Brasileirão, ele foi entre cinco, quatro e cinco de antecipação, Agora, o... O Elton, falar um pouquinho aí sobre sua expectativa agora, né? Que agora é primeiro lugar do grupo, expectativa pra esse sorteio aí. A gente tava até falando no grupo lá do WhatsApp quais as possibilidades que o Fluminense tem pra enfrentar aí. Então, foi como eu conversei com você lá no grupo. Os brasileiros, eu preferia pegar o Inter, caso eles ficasse pra ser segundo. Porque o Inter, pra mim, eu não tô vendo isso tudo, não. E dos outros, né? Dos argentinos e dos chilenos lá, eu prefiro pegar, cara. Não sei, é só pauleira, cara. Mas a Olimpia, eu acho que bem, eu acho que dá. Serro. Serro. Defensa. Defensa e justiça eu já acho forte. Defensa não, hein? Time, time. O defensa e justiça eu acho forte, cara. Timezinho chato, hein? Ele é chato, né? Ele é chato. É o técnico, o técnico, né? O BKC é ser invocado. Não, ano passado é uma coisa, né? Isso aí não tá diferente. Se o Vasco ganha, o Vasco era campeão da Sul-Americana. Lembra disso, João Pedro? O Vasco ganhou pra Rodríguez. Você lembra disso? O Ibama, cara, naquele jogo, filho. Você lembra disso? Isso é isso aqui, ó. Que vergonha. Perdeu três gols na cara. O Vasco ganhou um pouco, né? Eu lembro. O Vasco ganhou. Ganhou ele lá e perdeu o equipo. É, marca, cara. Mas eu acho que eles reformularam, né? Eu acho que eles deram a reformulada. Não, mas não só isso, não. O técnico é invocado, né? Nem o técnico é invocado. O técnico é bravo mesmo. Ele tá com o Palmeiras, cara. Ganharam duas. Ganharam duas. Tinha enjoado. Foi o campeão do Palmeiras. Tá recuado, né? Ó, tem cerro. Deixa eu pegar aqui pra trazer pra gente aqui. Vai falando aí. Pode ir falando aí. Não, eu não quero pegar o River de novo. Não quero pegar o Boca. É, uma coisa... Dois pontos-chave que eu não sei se você falou, cara. E nem sei se você concorda também. Eu reparei nesse jogo que o Fred jogou demais também, cara. Não é porque ele deu dois passos, não. Mas a atitude dele como capitão, entendeu? Ele fez... Ele foi o Fred do Lyon, o Fred da seleção da Copa das Confederações. E o Nenê também jogou muito, né, cara? Eu falei com o meu filho, né? Eu falei com o meu filho, né? O Luan, o Fred tá com a vontade de jogar, cara. Você pode ver que na hora que foi o primeiro gol, ele já saiu gritando. Tipo assim, alguma coisa conversando na bestiagem. Eu não falei, pô. Porque ele tava muito agitado. Ele tava gostando da postura. Ô, Elton, e aquele esporro que o Fred deu em alguém ali na hora que arrumou um escanteio ali no final do jogo? Ele deu um esporro em alguém e foi em quem aquilo? Em Egídio? Foi no Egídio. Não, foi no moleque novo. Não, foi no moleque novo. Foi no Egídio primeiro. E depois ele deu, foi no... Ele deu no Egídio. Foi Martinelli, não? Gabriel Teixeira? Não, o Martinelli ainda esporreu todo. Pai, ele deu um esporro em um que o cara deu mole ali, aí acabaram... Essa foi pro Egídio mesmo. Foi no segundo tempo, no final do segundo tempo. Que eu acho que no primeiro pau era dele. A bola tava... Aí o Egídio tava com ele na frente dele. Aí ele foi pra tentar tirar o Egídio de toda frente. Aí ele teve que dar outros que não teve pros caras. Fred teve que ensinar como se nos dá pra Egídio aqui, Egídio. E é assim que se cruza, ó. Pum. Eu não vi o lance, não. Mas se foi Egídio, mereceu, entendeu? Se foi Egídio, mereceu. Eu nem preciso falar nada, né? Ele ficou com o pau nesse jogo, não. Não, é o jogo mais ou menos, né? Tá bem, né? Eu não gosto... Nem, ele pega na bola. Alguma coisa vai sair de rato. Se ele sai, entra quem? Danilo Barcelos. Meu Deus do céu. Teve uma bola, né? Ele tava sozinho. Sozinho, além de fundo. Ele conseguiu... Ele não conseguiu dominar e a bola saiu bola de fundo. Ó, pera aí. Vocês estão falando mal de Danilo Barcelos? Danilo Barcelos jogou muito bem no Fla-Flu, tá? Bruno Henrique não arrumou nada na dele ali. Nada. É, mas ele é expulso, Pedro. Ele faz muita doideira. Ele é expulso à toa. Então, é um cara que eu não quero esperar isso aí dele, não. Então, o Flick bota o gol da base lá. Bota o Ft pra jogar. Ó, Elton. Eu trouxe aqui, ó. Já vamos pular pro Botafogo, já? Ó, possíveis confrontos aí do... Pra segunda fase. Ó, eu vou falar aqui. Não vi como é que tá atualizado. Mas o Defensa e Justiça eu sei que tá em segundo. Deportivo Tátira, Boca, Santos Rodô, River. Eu não sei se o São Paulo firmou em primeiro. São Paulo foi em primeiro. Ah, então. Universidade Católica. O Flamengo tá jogando com o Vélez. Por enquanto, o Vélez segundo. E o Serro. Então, Serro. O Límpia. Você acha que o Tátira... Eu acho o time do Vélez. O Fluminense faz frente também de boa. O Católico, não sei como é que tá. O Católico só foi time quando tinha o Montilho. Lembra disso? O Montilho acabou com o Flamengo uma vez. O Montilho acabou com o Flamengo. Eu tenho que fugir do Defensa e Justiça do... Ah, o Celso tá falando que São Paulo tem em segundo aqui, ó. Boca e... Não, São Paulo é primeiro. Já fechou. Ah, não. São Paulo é primeiro. São Paulo é segundo. São Paulo é primeiro. Inter... Inter é primeiro, São Paulo é segundo. Verdade. Isso aí, isso aí. Boa, Celso. Valeu, Léo. Informação. É inter... Pedreira, é pedreira. Inter empatou. O time do Crespo tá bom pra caramba. É entrosado, tão jogando bem. Não, é. O Benítez foi eleito o craque do Paulistão. Rapaz, eu falei ainda, lembra? Caraca, esse cara ia jogar muito lá, cara. Se ele não ficar se machucando, ele vai dar um trabalho. Bloca é bola. É o jogador de confiança do Crespo, Júlio, falando. E o Município já falou que quer efetivar o cara, vai comprar. Chegou com moral, cara. Chegou com moral lá. Ele foi... O Vasco emprestou ele, mano. Ele caiu e tomou a luva no Fluminense. Ah, ele é do outro time lá, lembrei. Independente. Bom, vamos lá. Vamos falar do Botafogo. A gente ganhou dinheiro ainda, cara. A gente ganhou dinheiro. Pegou e tomou. Ele emprestou e ainda ganhou dinheiro. É vitrine, taxa de vitrine. Respeita o pássaro. Vamos lá, Jô. Traz pra gente essa informação aí do fogão aí. O fogão fechou aí com... Tá fechando aí ou fechou, né? Com o Rimei. Rafael Moura. Rafael Moura aí, ó. Rapaz, pode... 38 anos, né? Acredito... Tô acreditando que vai dar certo. Mas vamos começar. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos da bancada aí. Pessoal que nos acompanha. Prazer estar aí com vocês de novo. E falar um pouquinho do Botafogo, né? Botafogo agora aí vai... Já vai levar dois... Dois reforços, né? O Chay e o Daniel Borges, né? Lá pra... Pra fazer a estreia na Série B, amanhã. Acredito... Já não vão entrar jogando, né? Porque vai manter o mesmo time que jogou contra o Vasco. Mas acredito que o Chay entra ali. Porque tá acabando com todo mundo no treinamento. O Carly, eu acho que... Carly tá procurando o Chay até agora. Tá acabando com o homem no treinamento. Tá jogando demais. Espero que desenvolva isso no campo, né? Acho que só não pode acabar o gás no treinamento e na hora do jogo ficar pra lá. Acredito que o Jonathan tá machucado. O Arley continua na lateral direita. Que deu certo ofensivamente. Defensivamente não teve muito... Não teve um... Não foi abandonado muito, né? Acredito que ele é muito baixo. O lateral ali não ajuda. Já que o Botafogo não tem uma zaga... É sempre tomar gol no... Pelo alto, né? Acredito que o lateral ali... Ele não vai ficar na posição, não. O He-Man... Vindo agora aí pra ajudar muito. Pra somar. Um cara que... Camisa 9, né? Que faz gol. Bota a presença de um cara que faz gol. Dois são novos. Não dá pra... Não dá pra cobrar pro menino. É o Atos Nascimento e o Rafael Navarro. O Navarro até é bom. Acredito que essa série B aí... Vai desenvolver muito mais. E... Renovou com o Kaique. Kaique, o volante bom. Pegador. Tem até a cara feia pra botar um medo ali no pessoal aqui. E é isso. Torcer agora pra ganhar esse primeiro jogo aí contra o Vila Nova. Que o próximo já é o Curitiba. Aí... Atrapalha um pouco. Curitiba contratou muito. Pegou muita gente. Muita gente mesmo. Pode até... Esse chá aí vai dar certo, Jô. Também tô acreditando, cara. É, ele é jogador operário. É jogador que não treme o jogo, não. Ele vai pra dentro mesmo. É. Rapaz, ele tá bando tudo. A torcida tá gostando muito dele. Não, vai dar certo sim. Falei, pô. Falei que ele ia cair bem no Botafogo. Falei isso. Você falou dedo nisso. Falei dedo nisso. O Chay aí é um jogador que o Botafogo podia pegar, tal. Que eu achei que ele ia dar um gás bom no meio campo do Botafogo ali. Agora, é... Bom, o Jô trouxe as informações do Botafogo aí. Agora vamos falar aí. A gente tá com um convidado especial hoje aí, Vascaíno. Começar até por ele, João Pedro. Se ele me dá licença. Ih, tô bom. É, eu pedi a participação já do Ney aí. Vai falar dessas contratações aí. O Vasco abriu o cofre, hein. Tá trazendo a Neve, hein. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Pedro. Boa noite, meus amigos aí da bancada. Boa noite, pessoal do chat aí. Forte abraço pra todos. Eu não sei o que aconteceu com o Vasco, mas tá abrindo o bolso, cara. Eu não sei como, né, mas... Eu gostei dessas três últimas, essas duas últimas contratações, né? O Sarrafio e o... E o Bichael. O Bichael, né? O volante. Esse outro eu não conheço, não. Aí o Pedro vai... O João Pedro vai dar uma moral pra gente, né? Um cara mais entendido, né? É ruim. Teve também a efetivação do Galarza, né? O Vasco já firmou a compra dele já. O Galarza, Rômulo, o Marquinhos Gabriel. São jogadores. Pô, o Zeca. O Zeca... Eu não sei por que o Zeca não deu tão certo, né, cara? Eu sempre achei ele espantou um craque, né, cara? Então tu joga nas duas laterais e aí eu não sei o que aconteceu com ele e ele... Inicialmente, empresário. Não sei se tem ainda, mas ele teve um empresário que ferrou com ele no Inter, mano. Aí ele se queimou no Inter, se queimou no Inter e foi passando de clube em clube. Mas no Vasco ele tá se acertando, cara. E no Vasco ele tá se acertando e acredito que ele vai voltar a ser aquele Zeca do... De antigamente. Do Santos, né? No Bahia ele teve os estresses lá, né, cara? Por isso que ele não tem tanta oportunidade, né? Ah, é. Perdão, desculpa. Antes de você comentar sobre o Bahia, desculpa. Foi no Santos. No Santos que ele teve um probleminha lá. Não foi no Inter, não. É, verdade. Mas no Santos ele tava na seleção, né? Ele foi campeão olímpico. É, mas é o que acontece aqui, ó. Foi campeão olímpico, ó. Cresceu o olho, empresário, botou... Aí ele começou a se queimar lá por causa disso. Exatamente. Antes de jogador acontece isso, né? No Botafogo o Felipe Gabriel, na época, já consagrado, já. Foi convocado, voltou não querendo jogar. Camilo também querendo aumento. Até cortei sua seleção, cara. Voltou como? Eles voltaram com muita marra e acabou que teve stress. Com certeza a gente sabe que é dinheiro, né? Agora, Jô, eu sei que a gente pulou do Botafogo pro Vasco. E sabe o jogador que... Eu tenho um primo botafoguense. E ele era apaixonado nesse cara. Falei agora igual o Júlio, né? Júlio falando do Mari. Esse primo veio apaixonado. É verdade, é verdade. Lembrei agora. Eu tenho um primo que ele era apaixonado. Sabe qual jogador? Elkson. Tá duro, joga demais. Joga demais. Joga demais. Não, Elkson... É ídolo lá fora na China, filho. Isso aí, pô. Vai jogar no... É o cara de lá, pô. Ah, tá. Você falou, tá doido. Eu achei que era o contrário. Não, não. Eu já li, né? Não, joga demais. Elkson era bom demais no Botafogo. E foi pra seleção aqui também, pô. Foi pra seleção aqui pelo Botafogo. Jogava muito esse maluco. Batia um chute bom, rapaz. De fora da área ele era fortão. Então, rapaz, meu primo era apaixonado nele, que jogava muito mesmo. Fala aí, João Pedro. Joga muito com a bola no pé também, né, cara? Fala aí, meus amigos da bancada, galera da grande área Macaense. Belezinha? Vamos que vamos. Então, cara, o Ney falou aí das contratações. Vou só complementar. Jogou o Daniel Amorim. É, artilheiro. Tava jogando aí no Tom Benz. Jogou já no CRB e tudo mais. Nos últimos jogos ele fez cinco jogos. Não. Seis jogos, cinco gols. É um dos artilheiros do Mineirão. Tá dentro das características que o Vasco tava procurando. Que o Pássaro tava tentando pro elenco. É um jogador alto. 1,91m. Vai dar uma encorpada melhor ali na frente. Até porque o Cano, apesar de ser um artilheiro nato, Ele é baixinho, né? Jogada aérea assim não é tão forte com ele. É mais um finalizador. É, veio pra somar. Como o Ney falou, já foram nove ou dez contratações, cara. Desde o início da temporada. Contratações pontuais. Planejadas e que deram muito certo. O Zeca jogando demais. Dando assistência. Gol. Chutando de fora da área. Marcando bem. Entrou no lugar do Henrique. Que tá pra ir pro Lyon, né? Ô, Jô. Ô, Jô. Ô, João Pedro. Desculpa de cortar. O torcedor vascaíno tem que torcer, né? Pra acontecer tipo que aconteceu com o Flamengo em 2019, né? Que o Flamengo fez seis... Acho que foi seis ou mais contratações pontuais. Assim como o Vasco tá fazendo agora. Que os caras vieram e já foram titular. Lembra? Que foi um ponto muito positivo aí na era de olhos de Jesus, né? É o que eu vejo o Vasco fazendo muito. Contratando bastante gente também, pontualmente. Você vê que o Morato. O Morato já tá rendendo bem. Já fez até dancinha de mundo. O Zeca. O Marquinhos Gabriel, o Morato. O Léo Jabá tem jogado bem. Esse Marquinhos Gabriel tá bem no Vasco. O Léo Jabá. Tá muito bem. Tem sido participativo o Marquinhos Gabriel. Infelizmente, ele se lesionou, né? Até o goleiro, né, João Pedro? O goleiro. Três pênaltis defendidos. O cara que vai dar encorpada aí. Vai dar uma experiência. Porque apesar de toda a qualidade que a gente conhece do Lucão. Ele é muito jovem, né? Então é bom ter um cara experiente pra saber mesclar aí essa molecada ainda mais na Série B. É isso, cara. É o que você falou. O time do Vasco contratou até então pontualmente. E todos os contratados entraram e estão dando conta pro recado. Estão jogando muito bem. O Zeca, o Léo Jabá. E aí tá complementando com a galera que já tinha, né? Com o Cano, com o Peco, a molecada. O Galarza tá destruindo. Como você falou, a gente comprou o passe. Depois da venda do Tales Magno. A gente conseguiu ter um caixazinho. Ter um alíviozinho financeiro. E aí a gente conseguiu contratar de forma definitiva o Galarza. E agora que destruiu na Série B. A gente pode pegar o Boa Vista agora dia 1º. Já destruiu também. Passar de fase. E vamos que vamos. Na Copa do Brasil. É isso aí. Quer fazer algum comentário, Elton? O Jô? Não, não. Podemos fazer o sorteio? É muito pix do torcido do Vasco. Por isso que... Ah, e tem esse monte de jogador agora aí, ó. Verdade. Bom, vou fazer o sorteio então, pessoal. Fala um pouquinho do Flamengo, meu primo. Fica à vontade. Descansa a moral hoje. Tá jogando, pô. Não tem muito o que falar, né? Tá jogando. É verdade. Se passar, se passar, se não passar, quem você gostaria de pegar nas oitavas. Rapaz, eu... Eu não tenho muito... Eu não tenho muito essa de escolher, torcedor não, é? Eu comentei. Eu comentei. Então, vamos lá. Não, não. Não é assim também. Sacanagem, sacanagem. Quando o maluco da Urubucan falou sobre o lance do Flamengo de passar em primeiro lugar, talvez não fosse tão positivo, eu fiquei tão puto que eu fui num grupo flamenguista e tal e comentei sobre isso. Eu falei, o torcedor do Flamengo tem que parar com essa picuinha, essa mania. Tipo assim, eu tenho que saber separar 2019 e 2020 e principalmente 2021, beleza? O torcedor tá... É tantos anos sem ganhar uma Libertadores que o torcedor encalacrou aqui assim, ó. Que acha, tá com essa mania, essa... Esse espírito de porco, vamos falar assim, de achar que tudo é contra o Flamengo. É juiz. O Palmeiras, como no Brasileirão, quando tava em primeiro, tão roubando pro Palmeiras, tão roubando pro São Paulo, tão roubando pra não sei quem. Agora, o Palmeiras foi campeão da Libertadores porque pegou sorteio, sorteio, sorteio no sorteio. Aí, agora, ao invés do torcedor se preocupar em um time jogar melhor, Rogério, sem melhorar o sistema defensivo, a preocupação da torcida é de acontecer igual aconteceu com o Palmeiras, de pegar um sorteio melhor. Ah, meu irmão, eu não penso assim, entendeu? Eu não penso assim. Eu acho que... Mas, Pedro, te contando rapidinho, sabe que eu não gosto de falar mal em do Flamengo. Eu não sou um Botafogo pra caramba. Só que o Palmeiras ganhou uma Libertadores. Eu vou te contar, hein? Concordo com você. Eu concordo com você. Eu concordo. O Palmeiras não pegou ninguém na fase de grupo. Também não pegou ninguém na Copa do Brasil. E chegou, ganhou, tá lá. O troféu tá lá. O Santos, gente. O Santos é vice-campeão da Libertadores. Olha o que aconteceu com o Santos agora. Então, tipo assim, eu não penso muito assim, não. Eu, Pedro. Rubro Negro, Pedro. Eu não penso muito assim. Tiver que pegar a Boca, pega. Tiver que pegar a River, pega. Eu poderia até falar assim. Pô, tomara que o Flamengo pegue um timezinho mais ou menos. Pra poder pelo menos chegar nas quartas e já garantir uma farpela, né? Vou pensar por esse lado aí. Quer ganhar uma bufunfinha e um dinheirinho bom. Mas quem quer ser campeão, eu penso assim, cara. Aí já tá negro desesperado. Que Flamengo não dá sorte em sorteio. Que com certeza vai pegar o Boca. Aí, né? Torcer pra mim, né? Bom, vamos fazer o sorteio da galera aqui. Que o pessoal... Bastante gente comentou aí, pessoal. Você que foi lá no... Deixa eu dar uma reduzida aqui. Você que foi lá na nossa live de segunda passada. Comentou, hashtag. Portal Esporte Macaé. E tá inscrito num canal. Lembrando que o vencedor a gente vai conferir pra se realmente tá inscrito num canal. Botei aqui já na tela. Pera aí. Tá um pouco de zoom daqui. Eu tenho que fazer uns perfis fakes aí, cara. Que... Ah! Não precisa dar alguma coisa. Bom, pessoal. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Essa é a tela do sorteio, beleza? Esse aqui é o link da live. Eu vou comentar. Vou botar aqui, ó. Hashtag. Portal Esporte Macaé. Comentários que contenham esta palavra. Beleza? E vou pegar o vencedor aqui. Vamos lá. O primeiro vencedor é do fone, né? Fone e depois a camisa. Vamos ver quem é o vencedor. O vencedor do fone, Antônio Silva. Antônio Silva é o vencedor. Deve ser lá de Jô, lá. É o vencedor do fone. Beleza? Vamos lá, Antônio Silva. Deve ser algum perfil de Jô aí, cara. E vamos ver agora quem é o vencedor da camisa do Novinho. Júlia Agostinho, a vencedora da camisa do Novinho. Aí, ó. Aí, ó. Olha o laranja. Olha o laranja aí, ó. Bom, é isso, pessoal. Nossa live é gravada. Quem quiser depois dar uma olhadinha aí pra ver como é que ficou os resultados. Beleza? Hoje a live é mais... Vai lá, Jô. Vai lá. Mandar alô pra Jô. Não deu certo. Jô, pipotou um pouquinho. Fala de novo aí. Passar o alô pra Jô Areis. Passou a tarde inteira escrevendo aí. Hashtag botar no esporte. E deu ruim. Desenho de comentário. Beleza, beleza. Bom, Nen, infelizmente o Gilberto não pôde participar. Que pena. Assim como o João da outra vez. A gente vai remarcar isso aí. Se você tiver disponibilidade, vai ser sempre bem-vindo aqui na nossa live. Você que tá prestigiando desde o início aí. Uma boa noite. Muito obrigado pela sua participação, hein, Nen? Valeu, amigo. Eu que agradeço aí. Forte abraço aí. Na próxima aí, tamo junto. Precisar do amigo, o dia que precisar, É só chamar que estamos prontos pra ajudar. Valeu? Beleza, beleza. E Altin, obrigado aí. Muito boa noite. Boa noite, mais ou menos. Obrigado, galera aí, né? Obrigado a vocês aí da bancada. Obrigado a todos que ficarem com a gente aí na live. E com certeza irem marcar uma nova aí com o Gilberto aí. Vai dar tudo certo. Lembrar que... Eu vou botar o Wi-Fi, Gilberto. Me ajuda. Lembrar que antes de passar pro João Pedro, pessoal, que na live de segunda a gente vai estar anunciando o sorteio da outra live da outra quinta-feira, beleza? Tem mais um fone desse pra ser sorteado e também um relógio. Aquele relógio que o pessoal sincroniza aí com o telefone, com o WhatsApp. Depois a gente vai dar mais detalhes, beleza? E lembrar vocês, antes que eu me esqueça, que eu não posso me esquecer, que é o mais importante de tudo, aqui embaixo, aqui na legenda, pessoal, o link do JR Imports, beleza? É o patrocinador aí desse sorteio que a gente fez hoje do fone, tá ok? Do fone sem fio. Também é o patrocinador do fone da outra live da outra quinta-feira, JR Imports. Por favor, quem quiser dar uma olhada no link que tá passando aí embaixo, entra lá no site. O cara tem uns preços lá muito maneiros, muito da hora. Preço na conta. JR Imports, beleza? Não deixe de prestigiar lá o nosso parceiro aí. Valeu, João Pedro. Suas considerações aí, meu amigo. Obrigado aí, boa noite. Obrigado aí, galera. Obrigado, amigo da Rebancada, Nen, Neuberto, que infelizmente a gente conseguiu fazer a live. Aos parceiros, ao JR Imports, que tá aí possibilitando que a gente consiga manter esse projeto, que é muito bacana pra cidade. Um abração aí, boa noite pra todo mundo. Valeu, Leandro Macaé, pela camisa, você é o cara. Valeu, galera. Boa noite, boa noite aí.